A equipe do Getan, da Polícia Militar, prendeu em flagrante dois homens que teriam furtado 30 metros de cabos elétricos de uma obra nessa madrugada. Vamos rir. Ô, Gini! Os homens pegou lá! Se deu mal, fala pro Ciri. Ô, Gini! Fala. Tava avaliado isso aí, sabe em quanto? Hã? 920 reais. E cadê o dinheiro agora? O que vocês iam fazer? Vai ter que devolver. E vamos lá, pulseira de prata. Vamos ver a matéria. Posso saltar? Na madrugada desta quarta-feira, o Getan, o Grupo Especial Tático sobre Motos, da Polícia Militar, prendeu dois homens por furto qualificado. A dupla estava caminhando pela rua Oscar Guimarães, cruzamento com a Bom Jesus, quando se depararam com os policiais militares. Os dois ficaram nervosos e tentaram se desfazer de dois sacos de estopa que eles estavam carregando. Os policiais perceberam e abordaram os dois, tarde da noite, numa rua de pouco movimento e uma dupla nervosa. Em conversa com a dupla, os policiais descobriram que eles já teriam várias passagens por furto e também por posto de entorpecente. Ao ser vistoriado o material que eles carregavam, os policiais encontraram 30 quilos de fios de cobre. Ao ser indagado, a dupla relatou aos policiais que teria furtado o material de uma construção próxima ao local. Ao ir até o local, os policiais acabaram verificando que o local havia sido violado. A dupla recebeu a voz de prisão em flagrante e foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados e presos. A venda desse produto furtado renderia para a dupla aproximadamente R$ 960. Isso seria um terço do prejuízo que a vítima teve. A dupla, agora presa, é a esperança da sociedade que tenha um pouco de paz. Infelizmente, não por muito tempo, já que crimes igual a este, autores estão ficando menos de 30 dias presos. A fiação, após ser recuperada, foi entregue ao proprietário. A dupla segue presa no Presídio de Segurança Média de Tras Lagoas.